Boa noite a todos. Agradeço novamente o convite do CRO para mais essa palestra. Hoje a gente vai falar sobre um tema que evolui a cada ano, que é o profissional da odontologia atuando como pessoa jurídica. E nessa ação, o que é que ele deve saber? Suas responsabilidades, seus riscos, vantagens e desvantagens. Eu tentei montar algo hoje que leve à subjetividade para a gente criar um grau de raciocínio sobre o que se fala muito comumente na relação do empresário, do pequeno empresário brasileiro, em relação principalmente ao fisco e a sua atuação no mercado. Bem, para quem não me conhece, sou José Miguel Rodrigues da Silva, contador especializado na área de saúde, atuando há mais de 25 anos, palestrando no CRM, CRO e outras instituições. Meu contato, caso queiram futuramente conversar. Bem, inicialmente para a gente criar um nivelamento de raciocínio, eu sempre traço um panorama atual sobre o tema que a gente conversa. E sobre a parte fiscal, a parte das pessoas jurídicas, é interessante a gente saber como realmente o Brasil se comporta e o que nós vamos passar aqui. Não aparece no Jornal das Oito, não é publicado em revistas, mas trata-se da edição da estatística anual da Secretaria da Receita Federal. Então, a fonte de referência é a mais fidedigna possível. O que a Secretaria da Receita Federal fala? Apesar de estarmos em 2016, a última estatística dela é 2012 completa e 2013 parcial. A Secretaria da Receita Federal, ela fala que em 2013, a arrecadação somente das empresas inseridas no Simples Nacional, atingiu 54 bilhões e 383 milhões de reais líquidos. Não se tributa tributos a princípio no Brasil. Essa arrecadação engloba o total do país, a arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais. A própria Secretaria da Receita Federal, ela avança e nos informa o seguinte, em conjunto com o IBGE. No próprio ano de 2013, o PIB brasileiro foi de R$ 5,157 bilhões, sendo que a arrecadação tributária bruta R$ 1,740 bilhões. Volto para o slide anterior e peço que comparem o valor de todas as empresas inseridas no Simples com o total arrecadado no Brasil. Brasil, nós vemos então que o Simples é muito pouco, R$ 54 bilhões para R$ 1,7 trilhão. Diante disso, nós avançamos e a própria Secretaria da Receita Federal, infelizmente o slide não consegue pegar a parte de baixo da tela, diz que em 2013 nós tínhamos 5.139.000 empresas no país, sendo que somente 3% estavam no que a gente chama de lucro real, 21% estavam no lucro presumido e 70% dessas empresas estavam no Simples Nacional. Nós então passamos a raciocinar sobre essa arrecadação do Simples Nacional, percebemos que R$ 3,6 milhões de empresas, de um conjunto de R$ 5,139 milhões, que são um total de 70% da quantidade, arrecada somente R$ 54 bilhões, num conjunto de R$ 1,7 trilhão. A Secretaria da Receita Federal, ela vai mais além, ela vem e nos comunica que na quantidade de empregados, nós tínhamos em 2012, uma média de 9 por empresa, sendo que o Simples Nacional empregava somente 19% de todo o contingente de assalariados deste país. Tínhamos quase 50 milhões de assalariados. Nesse mesmo ano, o lucro real, que se refere somente a 3% dos CNPJs do país, empregava 60% do contingente de mão de obra e o lucro presumido não chegava a 14%. Nós vemos então que quando uma empresa como a Petrobras, que é a maior empresa da América Latina, tem o problema que estamos vivendo, causa um transtorno gigantesco na economia brasileira e inclusive na geração de empregos. Só que a Secretaria da Receita Federal, ela avança, ela vem e diz que em 2012, a média salarial brasileira era de R$ 1.405,00. Significa que se você ganha acima desse valor, você ganha mais do que a média brasileira. Só que o choque continua. O Simples Nacional, de todo o contingente de valor pago neste país, somente era responsável por 15% de todos os salários pagos. Ou seja, o Simples Nacional, além de empregar não a quantidade que se ouve por aí, também é responsável por um valor salarial muito baixo. Já as empresas inseridas no lucro real são responsáveis por cerca de 65% de todos os salários pagos no país em valor monetário. Se elas empregam muito, elas também pagam muito acima da média brasileira. As empresas do lucro presumido são responsáveis por 11% de todos os valores de salários pagos no país. conseguimos, então, inferir que as maiores empresas do país que perfazem um conjunto de 3% somente de todas as pessoas jurídicas que nós temos, além de pagar salários muito mais altos, empregam muito mais. Bem, não é bem isso que a gente ouve por aí e ouve principalmente na mídia. Mas é a própria Secretaria da Receita Federal que nos informa. A Receita Federal também traz uma informação alarmante. De todos os tributos controlados por ela, o PIS e a COFINS equivalem a 26% de toda a arrecadação brasileira. Olha, esses tributos, eles incidem sobre a renda bruta das pessoas jurídicas. Logo, então, percebemos que no Brasil se tributa muito mais a produção, a circulação de serviços, a produção de serviços do que a renda propriamente dita. Por quê? Porque o imposto sobre a renda equivale a 13,5% e a contribuição social a 6%. Esses são dois tributos que tributam o resultado das empresas. Logo, percebemos que ao contrário dos principais países do mundo, do primeiro mundo, o Brasil não tributa o resultado, não tributa o lucro. O Brasil tributa a produção. Dessa forma, quanto mais o país produz, mais se tributa. Em conclusão, nós podemos inferir que, em quantidade, 3% dos CNPJs respondem por 80% de tudo o que se arrecada neste país. São as grandes empresas. Um conjunto que perfaz cerca de 155 mil CNPJs. Já o Simples Nacional, que perfaz 70% de todos os CNPJs do país, equivale somente a 5% da arrecadação brasileira. O que eu quis trazer para vocês com isso? Quis trazer o seguinte recado, para nós raciocinarmos. Será que realmente o governo federal, ele pretende incentivar a desoneração do Simples Nacional? Senhores, vejam. Se eu só arrecado, só sou responsável por 5% de todo o contingente financeiro que entra nos cofres públicos. Se vivemos um momento de desemprego elevado, se vivemos um momento de surto econômico, como disse no Congresso determinado político, como é que o governo federal vai desonerar mais ainda as empresas do Simples Nacional, incentivando as que estão no lucro real e no lucro presumido, que arrecadam bem mais do que o Simples, a entrarem nesse regime tributário. É esse o ponto de vista que nós devemos levar em consideração. Salvo engano, há quatro dias o governo federal começou a editar uma propaganda sobre o novo projeto de lei do Simples Nacional e o projeto de lei não traz nenhum benefício. Pelo contrário, retira da tabela do Simples dois tributos, que são o ICMS e o ISS, aumentando a tabela para 4 milhões e 800 anuais e mantendo as tabelas anteriores e o que se tem em vigor atualmente. Na realidade, eu quis trazer para vocês esse raciocínio para nós pensarmos, sempre que ouvirmos, seja na televisão, seja numa revista, seja num jornal, seja um repórter, dizendo que o governo vai entrar com um incentivo tributário, que o governo vai desonerar a cadeia, que o governo vai fazer algo para que o contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, seja desonerado e tenha um incentivo. Infelizmente, isso não é realidade. A grande verdade é que o Brasil, de 60 anos para cá, a cada ano que passa, desonera cada vez mais os trabalhos menos intelectualizados e cada vez mais onera a intelectualidade. Bem, inferindo também em relação a esse raciocínio, sabemos que o impacto do imposto de renda no nosso bolso, a cada dia que passa, será bem maior. Por quê? A dívida pública, ela cresceu em 2015, 21,7% e bateu recorde, o maior recorde desde 2004. Informações do próprio governo federal. Sabemos também que a fiscalização na área de saúde será maior. A Secretaria da Receita Federal entende que o setor da saúde, principalmente os médicos, os dentistas, são as pessoas mais bem remuneradas na média deste país. Os únicos que talvez emplaquem próximo aos médicos são os advogados. O que que, então, a Secretaria da Receita Federal fez com esse conjunto de profissionais? Criou, a partir de 2015, os profissionais da saúde, também nos advogados, a obrigação de identificarem o CPF de seus clientes pessoas físicas, quando o médico atua como autônomo, e essa informação passa a ser obrigatória já em 2015. Ou seja, todos os dentistas, todos os médicos, todos os advogados que atuam como pessoa física, tiveram que declarar as suas rendas muito próximas como pessoa jurídica. O curioso é que essa instrução normativa que introduziu essa obrigatoriedade é de 19 de dezembro de 2014. Ou seja, dias antes da entrada em vigor. O que é que nós podemos concluir, então? A fome é grande, muito grande, e parece que não há um controle muito lógico da entrada em ação dessas obrigações. Parece que elas entram ao nível do desespero, pela velocidade. São dias antes da obrigação. O Fisco defende a equiparação dos profissionais liberais da saúde às pessoas jurídicas. Então, a partir de agora, 2015 para 2016, cada ano que passa, provavelmente a pessoa jurídica vai se assemelhar, a pessoa física, desculpem, vai se assemelhar cada vez mais às pessoas jurídicas no controle da sua arrecadação. Aumentando esse cenário brasileiro, nós vemos que em 2015 o PIB brasileiro caiu 3,18 e chegou a um patamar muito difícil financeiro. Diante disso, o governo passou a viver, nessa linha azul, da arrecadação da carga, do que consegue arrecadar tributariamente, juntamente com multas, com sanções, penalidades e com parcelamentos. Esta linha de baixo, ela representa a arrecadação brasileira com tributos. Esta linha de cima, que se alarga, se afasta cada vez mais, é arrecadação brasileira com tributos, com multas, com penalidades e com parcelamentos. Ou seja, o Brasil, o governo brasileiro, entendeu que não consegue mais onerar a carga tributária em cima de uma arrecadação sobre as pessoas jurídicas na normalidade, começou a agir fortemente para conseguir sanções e penalidades, recursos à base de multas e também, cada vez mais, parcelamentos para tentar buscar recursos do passado. É uma fome, realmente, que leva o ex-ministro da Fazenda, em 19 de janeiro de 2015, a se pronunciar de uma forma que o governo, na época, não gostou muito. Ele disse, num pronunciamento, que não há outra forma a não ser aumentar a arrecadação cada vez mais, para cobrir a situação econômica desesperadora que o Brasil, principalmente na esfera federal, vive. E, diante disso, nós criamos, então, a necessidade de entender esse paralelo à arrecadação tributária com a necessidade de determinadas profissões viverem como pessoas jurídicas. Vejam, poucos de nós nascemos com o intuito de sermos empresários. Ser empresário não se aprende em casa, em grande parte das vezes. Muitos de nós não queremos ser empresários, nós somos empurrados a sermos empresários. E, diante disso, a gente começa, à medida que tem essa necessidade, a observar o mercado e ouvir pessoas, ouvir fontes de referência. Só que temos que quebrar alguns paradigmas que parecem que são vícios de informações que existem em determinados setores. Algumas dessas nos levam a, equivocadamente, entender o setor tributário. Mas, na realidade, o Brasil é complexo, muito difícil de se viver. Possuímos cerca de 90 tributos atualmente, contra uma média de seis no resto do mundo. O Brasil possui mais de 170 obrigações acessórias, que levam a cerca de 2.600 horas anuais somente para o cumprimento delas. O resto do mundo moderno, do primeiro mundo, não tem quase obrigações acessórias. O Brasil possui mais de 5 mil normas tributárias. Em média, ocorrem duas alterações tributárias por hora corrida no país. É, literalmente, uma loucura. Nesse cenário todo, o Brasil também traz uma característica peculiar de ser o único país do mundo que possui dois tributos sobre o lucro. O Brasil não tributa só o lucro através do imposto sobre a renda. O Brasil também tributa o lucro com uma contribuição chamada contribuição sobre o lucro líquido. Para quem lida com estrangeiros que vêm para o Brasil, empresários, é muito difícil explicar isso. Por que o Brasil tributa com a contribuição social e tributa com o imposto de renda? É muito fácil de entender quando vemos a necessidade do governo federal em segurar os recursos públicos no seu caixa. O imposto sobre a renda, ele deve ser dividido com todos os municípios brasileiros. Já a contribuição social sobre o lucro é toda do governo federal. Se acompanharmos o histórico, então, das alterações da tributação sobre o resultado brasileiro, vamos perceber que nas últimas décadas houveram alterações, mas todas na contribuição social, para que o governo federal controlasse cada vez mais os recursos sobre o resultado. Bem, quis com isso trazer um panorama da situação tributária brasileira, para que a gente quebre alguns paradigmas. O principal entendimento que nós temos que ter é que, na legislação brasileira, não cabe a ninguém alegar a ignorância da lei para se justificar sobre o seu descumprimento. Então, quando nós entramos no mundo empresarial, nas pessoas jurídicas, nós não podemos alegrar, eu não sabia que tinha que emitir uma nota fiscal, eu não sabia que tinha que pagar um tributo. Então, infelizmente, o Código Civil já trata dessa proibição há muito tempo. Quando entro como pessoa jurídica, eu tenho que entender, conhecer o mundo novo que eu estou, a partir de agora, me inserindo. Bem, da mesma forma, por curiosidade, o dentista, ele, o profissional da odontologia, no seu código de ética, já diz algo muito importante. Veja só, o profissional prestador de serviço, ele responde solidariamente com todas as responsabilidades éticas, ainda que não desenvolva a função de sócio ou responsável técnico por uma empresa. Se ele responder, se ele entrar numa pessoa jurídica, não cabe a ele dizer, olha, estou protegido por uma pessoa jurídica contra o descumprimento de algo referente ao código de ética ou por ter afetado a sua técnica. Na realidade, o que nós temos hoje que ter em mente é que não podemos fazer confusão sobre sociedades, principalmente as limitadas, que nós ouvimos dizer que quando abro uma sociedade limitada, eu estou protegido, veja só, em hipótese nenhuma, a sociedade limitada elimina a responsabilidade pessoal do sócio dentista com seus pacientes. Não podemos confundir a responsabilidade técnica com a responsabilidade patrimonial que tem a proteção da instituição jurídica. Então, atenção, nunca mais imagine que a responsabilidade tributária, ela tem a mesma característica da responsabilidade pessoal do sócio dentista. São coisas completamente diferentes e distintas. Diante disso, cabe a nós fazer uma pergunta. Então, de que risco devemos nos preocupar? Bem, só que a questão do risco, ela é jurídica e jurídica sempre nos parece algo difícil de ser medido, quantificado, apalpado, muitas vezes até confirmado por valores absolutos. Nos causa uma certa confusão. O risco, ele é sempre subjetivo. Por isso, temos sempre que tratar o risco de forma preventiva, porque ele pode ensejar em algo, numa quantidade monetária ou numa penalidade alta, como pode ser algo bem diminuto. Então, os principais riscos em atuar como uma pessoa jurídica nos levam a basicamente dois caminhos. O primeiro, a sua própria pessoa. O seu risco pessoal está referente, como profissional, está ligado à sua integridade, a sua imagem, as proibições que você pode ter perante o seu conselho, a própria imagem do mercado, a imagem que o seu paciente tem para com você. Então, os riscos pessoais, eles têm que ser medidos e encarados em conjunto com algo que poucos conseguem produzir a curto prazo. O risco patrimonial. O risco patrimonial nos leva à indisponibilidade do nosso patrimônio, nos levam à apreensão do nosso patrimônio, nos levam à retirada do patrimônio. Só que, dificilmente se tem os dois em paralelo no início da carreira. Então, as pessoas jurídicas, elas têm a característica de separar bem os dois riscos. Um, aumentar o risco pessoal, mas proteger o patrimônio. Outro, aumentar a proteção do patrimônio, mas diminuir o pessoal. E outro, tentar caminhar com os dois de forma paralela. Sempre que eu vou medir os riscos e quero me proteger deles, eu tenho que levar em consideração que o fisco observa essa minha vontade e tributa de formas distintas como nós vamos ver a partir de agora. Só que você, como dentista, ao perceber que a sua atividade é uma das atividades que leva à intelectualidade e que necessitam de alta técnica, uma técnica sempre, sempre, sempre aprimorada, você vai ter que decidir. Ou você, no início da sua profissão, protege a sua integridade pessoal e esquece um pouco a proteção do seu patrimônio. Ou então, você se preocupa desde o início só com o patrimônio e esquece o pessoal. Entretanto, a gente não pode esquecer que o patrimônio é da pessoa. Não é o patrimônio que faz o dentista. É o dentista que faz o patrimônio. Logo, talvez proteger a integridade pessoal seja mais interessante. Mas quando? No início. Agora, quando você tiver 30 anos de carreira, já conseguiu comprar talvez mais do que um imóvel, já conseguiu fazer o seu chamado pé de meia, repense nessa situação. Bem, e diante desse escopo todo, nós temos que saber que o fisco brasileiro, ele se comporta de forma diferente em cada tributo que existe. Como é que se comporta, então, o fisco em relação ao INSS? Como se comporta o fisco em relação à Secretaria Municipal, à Secretaria Federal? Bem, em relação ao INSS, saiba você, que o fisco, ele executa, no caso de dívidas para com o INSS, diretamente o sócio e a sociedade em conjunto. Ou seja, ele é rápido. Ele não procura só a sociedade, só a pessoa jurídica que não quitou o seu INSS com seus funcionários. Ele vai aos dois. Já com a Secretaria da Receita Federal e com a Secretaria da Receita Federal, em relação aos demais tributos, ao ISS, ao Pisco, Fins, Imposto de Renda e Contribuição Social, o fisco não age dessa maneira. A lei diz que ele tem, primeiro, que executar a sociedade. Então, ele vai atrás da pessoa jurídica, em primeiro lugar, e chega e diz, olha, a pessoa jurídica me paga o que você me deve. Se você não me pagar, o fisco vai, em segundo momento, depois de não conseguir, através de uma execução na sociedade, executar o sócio. Logo, nós constatamos que há uma hierarquia na execução. Se você tiver que optar, eu estou duro, não tenho recursos, mas eu tenho dívidas tributárias, pense nessa situação. Opte. Normalmente, você deve pagar, em primeiro lugar, o que vai te executar imediatamente como sócio. Porque o sócio não tem peito de aço no INSS. Mas a Secretaria da Receita Federal tem o escudo para defendê-lo, que é a sociedade. Ou seja, dá um tempo para mim, deixa eu arrumar um advogado, o advogado vai impugnar, o advogado vai dizer que o cálculo está errado, o advogado vai dizer, juntamente com o contador, quanto eu tenho que pagar. Você tem uma sobrevida, é como se fosse um remédio paliativo. Diante disso, saiba que há uma hierarquia de execuções. Bem, a forma do profissional desempenhar sua atividade, sem ser empregado, hoje, são. Primeiro, ele pode executar a sua atividade como autônomo. Na autonomia, as responsabilidades e riscos da sua execução profissional, são diretos. Executa-se. O próprio autônomo, a própria pessoa física, ele é responsável por tudo o que ele pratica no exercício das suas funções. Logo, o risco é alto. Existe a forma, também, de executar como empresário, como empresa, se ele não trabalha para os outros. A responsabilidade e riscos podem ser diretos, ou, se a estrutura societária for adequada, a responsabilidade e riscos serão indiretos. Os riscos da execução dessa profissão serão da pessoa jurídica, em primeiro lugar. É essa tratativa que nós trataremos daqui a pouco. Isso significa que há uma importância muito grande nas estruturas societárias. Não há, simplesmente, a intenção de abrir uma empresa, mas há a necessidade de saber como abrir e qual delas eu abro. Então, vemos que, diante dessa necessidade estratégica inicial de saber o que eu faço, tenho que analisar os tipos de sociedade. Dessa forma, eu corro para saber quais são os tipos societários mais comuns do país. E sei que eu tenho três tipologias principais no Brasil. Aqui, hoje, nós abordaremos duas delas, porque elas se referem a empresas de menor porte. Nós temos as sociedades limitadas e nós temos as sociedades simples. No Brasil, também temos as anônimas, mas são para empresas de porte maior. Mas, cabe uma observação. Em relação às sociedades simples, elas possuem normas próprias. Na realidade, não são uma sociedade empresária por não explorar a atividade típica de empresário. Tentarei explicar isso um pouco melhor lá na frente. E não podem constituir-se conforme sociedades limitadas. É daí que surge a regulamentação do Código Civil, posteriores leis, sobre a tratativa de sociedades civis, sociedades simples, sociedades somente de prestações de serviço. Então, normalmente, a opção pela sociedade, simples, ela é menor, porque ela expõe mais o profissional sócio. Na realidade, nós temos um conjunto de regras, na legislação brasileira, que levam direto à responsabilidade do sócio. As limitadas, elas criam, pelo próprio nome, uma limitação da responsabilidade dos sócios. Já as simples, as simples puras, levam à responsabilidade direta do sócio. Perfeito. Vimos, então, quais são as tipologias. Vamos analisar essas duas. Iniciamos com as sociedades limitadas, as normais, são as mais conhecidas por aí. Normalmente, temos a razão social, JMR, contabilidade limitada. O que é que isso significa? Isso significa, na hora que você for abrir uma empresa, ou se você já tem a sua empresa, que ela possui vantagens. A principal delas é que ela é uma sociedade com vida própria. Ela não se confunde com os sócios. Ela tem responsabilidades próprias. Então, ela assume obrigações e direitos como se fosse uma pessoa, como se fosse você na sua vida pessoal. Ela pode, nesse momento que assume obrigações e direitos, inclusive, ser parte de processos administrativos, ações judiciais, além de participar de outras sociedades. Vê-se, então, que ao abrir uma sociedade limitada, eu abro uma nova vida. Bem, não para por aí. As vantagens das sociedades limitadas, elas também avançam à medida que não expõem completamente o patrimônio das pessoas físicas. Pois é, o patrimônio dessas sociedades não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas no seu exercício de função normal. A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas cotas. Então, se eu tenho 10% de 100 mil reais, a minha responsabilidade comum no dia a dia é de 10 mil reais. 10% sobre aquela sociedade. Mas todos respondem pela integralização do capital social. Se eu abro uma sociedade, prometo que vou colocar 20 mil reais, eu tenho que colocar 20 mil reais. Ah, eu causei, a sociedade causou danos a alguém e só tinha integralizado 10 mil. Mas se eu prometi no estatuto ou no contrato social é integralizar 20 mil reais, a minha responsabilidade é desse montante. Então, sendo assim, os sócios respondem pela integralização das cotas de capital, estando o capital social totalmente integralizado ou não. O patrimônio, então, pessoal dos sócios não responde por dívidas da sociedade. Mas cuidado com o que se considera crime, porque aí essa barreira da limitação da responsabilidade é quebrada. O crime, perante a lei, não esbarra em limitações. Bem, em dívidas das sociedades, os credores só podem, então, executar os sócios até o limite que falta para a sua integralização do capital da empresa. Dessa forma, se você for abrir uma clínica e não um consultório, provavelmente a melhor opção para você é uma sociedade limitada, porque o seu risco vai estar controlado, já que você vai ter uma movimentação com pacientes bem acima de um consultório. Mas cuidado com a figura do fiador. Você entrou numa sociedade limitada para que ela lhe protegesse. Se você entrar como fiador de alguém, saiba que os bens do fiador ou do avalista serão executados, não sendo, neste momento, assegurado a sua limitação da responsabilidade pelo que você assinou como fiador. Então, tome muito cuidado quando você é empresário e capta dinheiro no banco se dando como fiador. Quando você vira fiador de alguém também. Avançando, temos as desvantagens dessas sociedades. Quais são elas? O sócio responde em determinados momentos de forma subsidiária e ilimitada com o seu patrimônio pessoal. Quando? Perante o INSS. Então, você já viu, o INSS executa o sócio logo e o INSS não tem barreiras para o patrimônio. Com o patrimônio. Também, ações contrárias à lei ou determinações do contrato social terminam com as barreiras da proteção. Muito cuidado, então, com a principal peça legal, vamos dizer assim, entre as partes que é o seu contrato social. Contrato social tem que ser redigido com profissionais competentes. Se você fez um contrato social que muitas vezes é copiado da internet, você pode sofrer problemas futuros por ter quebrado a regra daquele contrato social. E aí, a partir daí, todo esse bloqueio de proteção que você fez não adiantou nada. E também agir com o que se considera de abuso de personalidade jurídica. eu me sobrepus a tudo aquilo que é exercer a atividade de empresário, utilizar a minha pessoa, como, por exemplo, desvios de finalidade, confusão patrimonial. O que é isso? Eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, um exemplo, e pago o veículo que vai ficar em meu nome, o imóvel que vai ficar em meu nome com recursos da sociedade diretamente. Isso é uma confusão patrimonial, afeta o princípio da entidade. A partir desse momento, você pode ter problemas sérios futuros. Também, nas desvantagens, nós temos que tomar cuidado com o que se considera fraudes acreedores. O que seria uma fraude acreedor? A empresa, ela vai mal, eu vou ao banco, pego um recurso emprestado e passo para mim, que sou sócio. Isso é fraude acreedor. Se eu pego recursos de banco para a empresa, são para ser utilizados da empresa. Pagar folha de pagamentos, adquirir, quitar dívidas, etc. Eu não posso usar a pessoa jurídica para puramente benefício próprio. A sociedade não pode ser constituída somente entre marido e mulher. A limitada, a sociedade simples, não tem essa permissão mais perante a legislação brasileira depois de 2002. E as dívidas trabalhistas com hipossuficientes, trabalhador com necessidades especiais, tem que ser observados com muito critério, muito cuidado. Então, a sociedade limitada comum tem essas características. Dentro da tipologia da sociedade limitada, existe uma figura nova, que é a EIRELI. A EIRELI é uma empresa individual, que é limitada. É uma característica de uma empresa. Essa característica dessa empresa, ela não deixa de ter as responsabilidades, as vantagens e desvantagens que acabamos de ver. Mas tem características próprias. As características levam a vantagens nesse tipo de sociedade. A principal característica é que ela é constituída por uma só pessoa, um só sócio. em certos casos, o empresário pode não comprometer seu patrimônio pessoal ou exercer atividade empresarial. Então, é uma sociedade que, embora tenha um sócio, ela também tem uma questão de proteção patrimonial desse sócio. Só que ela possui desvantagens. A maior desvantagem é que essa sociedade, para ser aberta, tem que ter um capital mínimo de R$ 88 mil. Ou seja, o empresário tem que aportar cem vezes o salário mínimo e mostrar esse depósito ou a integralização desse valor na junta comercial do Rio de Janeiro. E a outra limitação é de figurar, é que eu só posso figurar em uma sociedade Eirel. Não posso figurar em mais de outra. Bem, em relação a essas tipologias societárias, não confunda, eu tenho a tipologia societária que é a relação com os sócios, a relação com a sociedade, a relação com os fornecedores, a relação com os clientes, a relação com os pacientes. Eu não posso confundi-la com a relação com o fisco. Eu tenho opções tributárias dentro das tipologias societárias. E as opções tributárias são, eu posso ter uma sociedade inserida no simples nacional, eu posso ter uma sociedade inserida no lucro presumido, eu posso ter uma sociedade inserida no lucro real, ou eu posso ter uma sociedade que tenha que ir para o lucro arbitrado. Aqui hoje, nós falaremos de duas, o simples nacional e o lucro presumido. O lucro real é para a sociedade de porte maior, estrutura robusta, capacidade financeira, de suporte maior, é um custo bem alto. E o lucro arbitrado normalmente é imposto pelo fisco, para sociedades que não possuem contabilidade, escrita contábil, fidedignidade de informações. Bem, para aqueles que não conhecem a sociedade inserida no lucro presumido, apresento aqui os percentuais de presunção para o lucro presumido. Na atividade de dentistas ou de ontologia, nós temos essas duas faixas em amarelo. A primeira, para consultórios convencionais, o dentista abre o seu consultório, abre uma pessoa jurídica, ele vai doar para o fisco como base tributária a ser tributada, a aplicar o imposto de renda e a contribuição social, 32%. Então, a cada R$ 100, 32% vão ser a base para a aplicação do imposto de renda e da contribuição social. Então, 32% para saber quanto eu vou pagar de imposto de renda, eu aplico 15% sobre essa base de 32% presumida e depois aplico mais 9% sobre a base de 32% presumida. já as sociedades de maior porte consideradas de serviços de extensão hospitalar que são as clínicas da saúde essas têm um redutor drástico essas podem oferecer 8% de base presumida para o imposto sobre a renda e 12% para a contribuição social um redutor enorme. Mas por que essa diferença? Porque para ter estrutura de apoio hospitalar você tem que fazer um investimento muito grande em aparelhagem em mobilizações em folhas de pagamento logo o fisco te desonera. Bem a vantagem da tipologia do lucro presumido da opção do regime do lucro presumido uma das grandes vantagens é que eu posso optar por regime de caixa ou de competência. A diferença entre eles é basicamente o momento em que eu ofereço o meu recurso proveniente de receitas ao fisco. No regime de competência eu ofereço ao fisco o momento em que eu faturo alguém. Emiti uma nota fiscal ofereço ao fisco pago em seguida. Regime de caixa eu só vou oferecer ao fisco à medida que os recursos financeiros forem entrando. Então se eu faturei um paciente estou no regime de competência imediatamente já ofereço esses recursos a carga ao fisco. Se eu estiver num regime mensal pago no mês seguinte. Se eu estiver num regime trimestral pago no mês seguinte ao encerramento do trimestre. Agora se eu estiver no regime de caixa só ofereço ao fisco no momento que eu receber. Então se eu faturar alguém em 30 dias eu só vou oferecer ao fisco daqui a 30 dias quando eu receber. Se receber se o paciente se tornou inadimplente eu não ofereço ao fisco. Já no regime de competência infelizmente ofereço imediatamente. Bem então a sociedade limitada tem essa característica. Ela tem uma característica de poder estar no lucro presumido mas também tem desvantagens. A desvantagem maior é eu não poder me oferecer ao fisco com tributação num regime chamado uniprofissional. Ele é exclusivo das sociedades simples consideradas sociedades uniprofissionais. São sociedades que tem a característica de terem profissionais do mesmo órgão de regulamentação. CRO só dentistas CRM só médicos CRC só dentistas. Bem só que aí eu tenho que prestar atenção porque eu tenho que atuar embora através de uma sociedade eu assumo a responsabilidade pessoal por tudo que eu exerço ali. Significa dizer que em termos da lei eu sou diretamente responsável. Ok. Só que a gente não pode esquecer como visto logo no início que eu como dentista sou sempre responsável por tudo aquilo no exercício da minha profissão. então se eu causar danos técnicos a algum paciente não adiante dizer que aquilo é da pessoa jurídica. O paciente aciona o dentista o profissional da odontologia diretamente. Neste momento em termos técnicos não existe o bloqueio. Então o que que seria o bloqueio? O bloqueio seria perante a pessoa jurídica por acaso entrou um paciente tropeçou em algo bateu com a cabeça abriu a cabeça entrou com uma ação vai entrar com uma ação em cima da pessoa jurídica e não em cima do dentista. Neste momento então a sociedade simples ela quebra essa barreira e ela não cria essa limitação é sempre o sócio que responde direto. Só que a maior vantagem dessa sociedade é perante a tributação municipal o ISS deixa de ser cobrado em 5% na sua alíquota normal sobre tudo aquilo que eu tenho de receita bruta e passa a ser tributado em um valor fixo pela quantidade de sócios. Então se eu tenho por exemplo uma sociedade com até 5 sócios habilitados cada sócio vai pagar R$ 75,24 ora se eu faturar R$ 100 mil eu tivesse uma sociedade comum pagaria R$ 5 mil de ISS no final do mês nesse tipo de sociedade pago R$ 75,24 se fossem dois sócios R$ 150,48 aí se eu faturar um milhão a mesma coisa dois milhões a mesma coisa e assim sucessivamente essa sociedade então bloqueia a incidência evolutiva do ISS para algumas sociedades de dentistas pode ser bastante interessante mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que ela deve ser constituída com a modelagem a tipologia societária de sociedade simples pura isso quer dizer que a responsabilidade dos sócios é ilimitada não existe aquele bloqueio do contrato social de dizer que o capital social é R$ 100 mil eu sou o responsável por tudo ilimitadamente é como se eu agisse como pessoa física isso em relação aos pacientes e em relação às obrigações como sendo sócio sejam obrigações tributárias civis societárias e patrimoniais ok? bem os serviços então é importante entendermos que os serviços desempenhados devem possuir a característica de serem executados pessoalmente pelos sócios o sócio nesse tipo de sociedade não pode ter apoio técnico a não ser de outro sócio também com o mesmo CR se for dentista CRO se for médico CRM se for contador CRC eu não posso ter apoio de outros tipos de profissionais bem a característica também dessas sociedades é que o público deve querer buscar os serviços simplesmente pelos sócios e não pela empresa ou seja a sociedade ela não faz propaganda da sociedade limitada da sociedade simples ela faz propaganda do doutor fulano de tal é assim que essa sociedade vive ela vive do dentista não é o dentista que vive da sociedade é muito diferente um hospital não pode ser uma sociedade simples pura uniprofissional porque lá existe uma estrutura empresarial esta estrutura não pode ter essa característica de ser empresarial bem avançando nós temos então que entender que o sócio tem que ter o mesmo conselho representativo a mesma habilitação profissional logo com isso tudo o que nós temos que entender é que existem limitações o que que então não pode não pode possuir intenção comercial ou empresarial eu não posso nunca dizer isto é uma sociedade empresária eu tenho a intenção de executar a minha atividade com uma estrutura enorme mas sim eu tenho que executar a minha atividade com um consultório meu um consultório meu com um sócio com cinco sócios mas todos da mesma habilitação e todos exercendo a atividade diretamente sem o apoio técnico de mais ninguém a execução da atividade é proibida para profissionais então que não tem a mesma habilitação eu não posso abrir uma sociedade uniprofissional eu dentista e ele médico isso é proibido bem eu não posso como sociedade uniprofissional ter um sócio pessoa jurídica logo então eu passo a perceber que o contrato social é peça fundamental é nele que eu estabeleço as determinantes de como esta minha sociedade se caracteriza como uniprofissional bem e muito cuidado com o seu patrimônio nessa tipologia social societária ela não é indicada para aqueles profissionais que pessoalmente já tem um patrimônio elevado porque o seu patrimônio se confunde com a sociedade ela tem uma característica de ter uma grande vantagem no início da sua carreira quando você ainda não tem o patrimônio ainda está pagando o consultório etc ora financie-se dessa maneira com o governo em 5% se você paga no seu consultório todo o instrumental toda a aparelhagem por que não então deixar de ter a incidência de 5% sobre tudo que fatura e utilizar esses 5% para pagar toda essa dívida agora quando você alcançar o seu patrimônio um patrimônio razoável repense a vida profissional como pessoa jurídica só que é um problema enorme o fisco municipal da atual prefeitura principalmente descobriu que perde muito dinheiro com as sociedades uniprofissionais então o atual prefeito ele praticamente extinguiu esse tipo de sociedade vamos ver o que ele fez vejam só antes de tudo temos que eliminar alguns paradigmas e um paradigma enorme é achar que justiça e lei são a mesma coisa bem se eu perguntasse aos senhores se toda a lei é justa provavelmente ouviria um não enorme claro que toda a lei não é justa nem toda a lei é justa desculpem e nem toda a justiça vem da lei se fosse assim nós poderíamos dizer que Hitler não foi um grande criminoso porque tudo aquilo que eles praticaram foi baseado na lei existia uma lei ok então quebramos um paradigma a lei é feita por homens homens são injustos se a lei é feita por homens e homens são injustos logo percebemos que no momento de elaborar leis podemos inferir que talvez alguma lei tenha sido feita para privilegiar alguém pois é nesse momento percebemos então que muitas ações baseadas em lei não são justas veja só o que o prefeito fez ele quebrou uma tradição tributária que existe desde 1946 salvo engano em que privilegia os intelectualizados antigamente os professores não pagavam imposto de renda no exercício das suas funções no nosso país mas os políticos pagavam revertemos a situação determinado momento os professores passaram a ser tributados no imposto sobre a renda porque se entendeu que eles não traziam mais benefício a sociedade como antigamente e determinada característica de políticos deixou de pagar então invertemos a polaridade dissemos preferimos os homens do poder do que os homens da intelectualidade que desenvolvem a capacidade de raciocínio e de pensar nessa característica nós temos que entender que boa parte da legislação tributária brasileira é feita pura e simplesmente pela lei para atender a benefícios pessoais da arrecadação do governo e se você pensar que a distribuição dessa arrecadação ela é justa a tristeza é que a resposta é não o nosso prefeito como não como percebeu que se ele ditasse o que é uniprofissional pela lei ele poderia ter muitas ações contrárias a ele como possibilitaria imediatamente o desvio da intenção do que ele editou ele não fez isso se a sociedade uniprofissional não pode ser uma sociedade empresária ele editou o que que ele considera como empresária logo o que está considerada como empresária não pode ser uniprofissional e aí vem escândalos interpretativos então vamos ver o que que se considera sociedade empresarial logo não pode ser uma sociedade uniprofissional com o incentivo da eliminação do ISS de 5% não pode ser empresária aquela empresa registrada na junta comercial do Rio de Janeiro registro público de empresas mercantis não pode ser sociedade empresária aquela que não seja constituída sobre a forma de sociedade simples pura ou seja aquela que deixa de ter a importância do patrimônio toda atribuída sem limitação de arresto de bens do sócio de arresto de bens sobre algo que a sociedade exercer quebra-se a barreira aí que tenha se declarado como empresário para quaisquer fins cuidado no momento de você apresentar a sua sociedade num empréstimo bancário para uma outra pessoa que diga qual é o nome da sua sociedade empresarial você não vai poder dizer que a sua sociedade é empresarial muito cuidado nesse momento que faça a distribuição de lucros ou resultados de forma desvinculada do trabalho pessoal dos sócios logo você deve perceber que esses itens quase todos estão no contrato social da sua empresa se você hoje é tributado com a sociedade uniprofissional corra atrás do seu contador pegue o seu contrato e dê uma lida se por acaso isto não estiver previsto contrariamente a isto que acabei de falar cuidado você provavelmente vai ser chamado pela prefeitura do município do Rio de Janeiro para prestar contas em 5% sobre tudo que exerceu e obteve de receita bruta nos últimos cinco anos agora que vem a bomba a sociedade é considerada empresária quando a sua organização dos fatores de produção em algum momento se sobrepuserem ao caráter pessoal do trabalho desempenhado pelos profissionais habilitados como tudo na legislação tributária sempre tem um parágrafo de complexa interpretação esse pequeno parágrafo de duas linhas na lei de três linhas nesse projetor é muito complexo eu pessoalmente fui à prefeitura tentar indagar o que que é produção que se sobrepõe fatores de produção que se sobrepõem ao caráter pessoal do profissional habilitado incrível naquele momento eu fiquei pasmo com a resposta do fiscal ora se por acaso o senhor tiver uma secretária e ela atender um telefone e não for o senhor e aquele telefone e ela faz isso concomitantemente não é o senhor que atende aquilo se sobrepôs ao caráter pessoal do seu trabalho pasmem ele disse que quem tem uma secretária quem tem uma recepcionista quem tem alguém para auxiliar em algo que não é técnico se sobrepõe ao caráter pessoal profissional do profissional habilitado sinto muito informar a esse digno fiscal que ele é um ignorante porque o parágrafo no meu entendimento diz fatores de produção produção do técnico habilitado ou seja fator técnico da odontologia é isto que o parágrafo diz mas a prefeitura diz que não então está criado aí um gigantesco problema hoje que temos que ter cada vez mais os órgãos de classe de categoria apoiando a sua classe que foi o que imediatamente a OAB fez com os advogados para protegê-los sobre essa interpretação mas também a sociedade empresária é aquela que adote como nome espécie diversa da firma social então eu tenho se eu sou José Miguel eu tenho que dizer José Miguel odontologia José Miguel odontologia ou José Miguel dentistas associados e assim sucessivamente ok bem e por último que se utilizem de nome fantasia marca ou patente muito cuidado então com isso com todo o seu material de propaganda seus folders etc seu cartão de visitas etc você tem que saber que no prontuário que no no receituário no seu cartão tem que ter o seu nome não pode ter uma marca um nome fantasia etc isso caracteriza segundo a nossa prefeitura também a sociedade a ser empresária bem diante disso cabem alguns bons conselhos primeiro regra fundamental o contrato social deve ser redigido por profissional competente o barato vai sair muito caro como todas as profissões regulamentadas intelectualizadas a área contábil a área do direito elas tem que ser exercidas no momento da abertura das empresas no momento do acompanhamento ou seja por profissionais competentes porque o custo é caro futuramente muito caro não registre o contato social na junta comercial os lucros distribuídos devem ser assimétricos ou seja por produção por capacidade produtiva de cada sócio nunca jamais emita uma nota fiscal para uma atividade fora do seu escopo jamais notas fiscais para amigos jamais uma nota fiscal por exemplo de um consultório uma clínica odontológica para um fisioterapeuta para a esposa para o esposo não faça isso nota fiscal somente para honorários odontológicos cuidado com filiais você não pode abrir estar ao mesmo tempo em dois lugares então essa questão da filial tem que ser muito bem acompanhada se você possuir outra sociedade uniprofissional uma filial nela você tem que saber que tem que ficar muito evidente que segundo e quarto é numa terça e quinta é em outra e assim sucessivamente você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo perante o fisco nem pensar em sócios capitalistas você não pode por exemplo colocar mesmo que seja um outro dentista um outro profissional da odontologia que tenha CRO sendo somente capitalista ele tem que ficar muito claro que exerce a mesma função técnica cuidado com a estrutura administrativa da sociedade você não pode encher uma sociedade uniprofissional com pessoas do contas a receber a pagar e assim sucessivamente vendas de mercadorias nem pensar dentadura nem pensar você tem que é prestador de serviços e tudo que faz parte de algo físico desculpem que faz parte de uma prestação de serviços assim tem que ser feita ok tem que ir para o seu paciente como se fosse uma prestação de serviços cuidado com materiais de divulgação folders cartões de visita sua fanpage etc muito cuidado com o que você posta lá acredite o fisco federal estadual e municipal está usando os meios hoje da internet e etc para fiscalizar para buscar provas a distribuição das cotas deve ter coerência nunca 1% para um sócio e 99% para outro se a sociedade é ela é unipessoal uniprofissional desculpem as cotas tem que ser distribuídas de uma forma razoável ok então vimos as sociedades limitadas vimos a Eirele limitada vimos a sociedade uniprofissional que é a sociedade simples agora passamos para as sociedades do simples nacional que estouraram aí na mídia há dois anos até com um show pirotécnico da ex-presidenta da república que anunciou que estava colocando as atividades intelectualizadas no simples nacional atendendo a um pleito de mais de 15 anos desses profissionais vamos ver se realmente ela vale a pena aqui temos a tabela do simples nacional perceba que a tabela ela é alta a alíquota inicial a ser tributada na odontologia é de quase 17% ou seja sobre tudo que eu faturo até 180 mil reais ao ano eu ofereço quase 17% ao fisco ela vai evoluindo numa escala de 180 mil em 180 mil até chegar ao seu limite que é 3 milhões que o quadro não mostra 3 milhões e 600 neste momento eu tributo quase 25% de tudo 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 que eu ganho é muito acima do lucro presumido então então quando o simples vale a pena olha o simples nacional ele só vale a pena quando nós temos uma folha de pagamento alta mas a deslealdade com os profissionais intelectualizados foi tão grande tão grande que chega muitas vezes a ser bizarra a comparação agora agora passo a vocês a comparação das 6 tabelas elimino a quinta porque ela tem um cálculo que é diferente das outras e é uma prestação de serviços particular nós temos inicialmente a tabela do comércio que começa com 4% de tributação o médico o dentista o engenheiro etc oferecem quase 17 vejam é muita diferença é mais de 4 vezes 400% depois passamos para a indústria 4,5 contra os mesmos quase 17% continua uma bizarria absurda depois temos os serviços da tabela 3 a partir de agora falamos só sobre serviços nós temos a tabela 3 começa com 6% 6% contra 17 passamos para 4 4,5% contra 17 é um absurdo vamos até a última incidência que temos no máximo a tabela 3 que é 17,27 contra 25% muito mais também logo a pergunta é aonde a vantagem no dentista no médico em aderir ao simples nacional essa é uma pergunta que tem que ser feita vejam a vantagem para o contador logo de cara porque as sociedades no simples nacional são muito mais fáceis de se ter de se controlar contabilmente tributariamente do que as demais sociedades mas talvez para o sócio não tenha essa vantagem toda principalmente financeira bem então temos que fazer essa pergunta de quando a sociedade do simples nacional para o sócio vale a pena novamente a resposta é uma só só vale a pena quando a folha de pagamento desta empresa é alta mas o que que é ser alta em números é isto que eu aponto agora para vocês no quadro quando eu faturo até 15 mil reais ao mês e eu estou comparando a sociedade do simples de dentistas com uma sociedade do lucro presumido normal sem ser aquela uniprofissional a sociedade do presumido ela tem a vantagem quando a folha de pagamento é até 450 reais ou seja 3% sobre a receita bruta bruta de 15 mil reais então se a sua empresa tem uma folha de pagamento acima de 3% a partir daí o simples nacional passa a ter vantagem agora se a sua empresa é uniprofissional a folha de pagamento é 28% sobre a receita até 15 mil reais ou seja 4.200 reais se você paga se você tem uma receita bruta de 15 mil reais e paga salários acima de 4.200 o simples nacional é vantajoso abaixo disso não para não me estender na tabela toda são muitas faixas vou só mais duas faixas aleatórias vamos supor que você fature mensalmente 60 mil reais olha se você tem um consultório com 60 mil reais de faturamento e você estiver no lucro presumido normal sem ser uniprofissional e você tiver folhas de pagamento até 7.200 até 7.200 ou seja 12% da sua folha de pagamento 12% da sua receita é folha de pagamento até esse montante o lucro presumido normal é vantajoso acima disso o simples nacional é melhor agora se você estiver no lucro presumido na tipologia uniprofissional e você tiver uma receita de 60 mil reais ao mês até 22.200 ou seja 37% de toda a sua receita o lucro presumido é melhor do que o simples nacional verificaram os números são absurdos só que quanto mais eu faturo menos o simples nacional deixa de ser vantajoso vamos a faixa de 285 mil reais de faturamento mensal ora se você tiver no lucro presumido normal 30% da sua folha da sua receita bruta for folha de pagamento ou seja 85.500 até aí o lucro presumido normal é vantajoso acima disso o simples é melhor agora se você for uniprofissional e você tiver uma folha de pagamento de 156.750 sobre uma receita de 285.000 saiba você que o lucro presumido uniprofissional é melhor para você bem melhor a partir de 55% de toda a sua receita bruta o simples nacional passa a ser vantajoso ora então faça contas é uma questão de fazer contas com o seu contador agora simplesmente entrar no simples nacional porque disseram que é melhor cuidado financeiramente pode estar eliminando um bom pedaço da poupança que você poderia estar fazendo então o que vimos até agora de forma reduzida e não pode ser confundida é o seguinte separe a tipos societários tipos societários tem relação com o sócio e o seu patrimônio não tem relação direta com a responsabilidade tributária quais são eles a limitada comum em que eu tenho que ter dois ou mais sócios a limitada EIRELI em que eu tenho um sócio e as sociedades simples comuns com dois ou mais sócios isso é a tipologia societária ela em paralelo trabalha com a opção tributária que é a relação do desembolso financeiro com os tributos e a relação de proteção com o patrimônio então o tipo societário é uma coisa a opção tributária é outra o tipo societário tem uma relação com os sócios e com a proteção do patrimônio e a opção tributária tem uma relação direta com o desembolso financeiro referente aos tributos e também com o patrimônio as opções tributárias são o lucro real que nós não abordamos por ser de sociedades maiores mais complexas são o simples nacional que nós abordamos são o lucro presumido normal e é o lucro presumido uniprofissional essas são as tipologias das opções tributárias que te levam a proteger o seu patrimônio a pagar mais ou menos tributos nos mesmos faturamentos bem você deve ter percebido que nessa relação eu posso ser uma empresa que fatura 100 mil reais optei pelo simples pago mais do que o lucro presumido uniprofissional e assim vice-versa saiba que a limitada comum de dois ou mais sócios ela pode estar inserida no lucro real no simples nacional ou no lucro presumido normal nunca no lucro presumido uniprofissional a sociedade airele ela pode também ser lucro real também optar pelo simples nacional também optar pelo lucro presumido normal nunca na sociedade uniprofissional lucro presumido ora e a sociedade simples é a única que pode estar optando por todas as outras ok então saiba que você tem que pegar elaborar um contrato social optar pela tipologia societária e dentre ela optar pelo regime tributário avançando nós também temos que saber que ao contrário do que muitos dizem a escrita contábil é importantíssima ela no país passou a ser obrigatória há mais de uma década se você já tem um CNPJ saiba que o seu contador todo final de ano tem que te entregar os livros escriturados sejam eles eletrônicos em meio magnético entregues para a Secretaria da Receita Federal ou sejam eles impressos em papel convencional saiba você que se você não tem escrita contábil a sociedade do simples nacional não pode distribuir lucros para você ilimitadamente a sociedade do lucro presumido também não pode distribuir lucro para você ilimitadamente então se você faturou 100 mil reais e oferiu lucros acima dos 32% sinto muito você não vai poder tirar esse lucro da sua sociedade o Fisco iniciou uma campanha de fiscalização neste ano para identificar as sociedades do lucro que estão inseridas no lucro presumido e no simples nacional e distribuíram lucros acima da base de 32% e não possuem a escrita contábil então vá atrás do seu contador pergunte a ele sobre a escrita contábil para que você possa distribuir lucros acima da base presumida cuidado também com a escrita contábil digital e com a escrita fiscal digital o Fisco agora é quase o Big Brother Brasil tudo dele é digital ele sabe aonde você esteve a hora que você esteve o que você estava fazendo basta para isso que você tenha pago em moeda de plástico cartão de débito ou crédito que você tenha tido contra você uma nota fiscal eletrônica que você tenha tido um cupom eletrônico de estacionamento por exemplo com o seu CPF e assim sucessivamente todos esses documentos digitais dizem a hora que você estava como você pagou e o que você estava consumindo então muito cuidado com as escritas contábeis digitais com a escrita fiscal digital porque elas passaram a ser obrigatórias bacana tudo isso e na prática quanto eu vou desembolsar vamos explicar agora vejam só nessas comparações todas nós vamos quebrar alguns paradigmas de que alguma existem algumas vantagens financeiras de algumas tipologias de opção de regime tributário e vamos a uma tabela que é uma simulação feita no Excel que pode ser feita com qualquer valor eu fiz em base percentual 100 porque aí fica fácil de se entender vamos imaginar que você tenha receitas de 100 mil reais base percentual 100 você tenha despesas com a sua atividade ligadas à natureza da operação de 70% 70 mil reais e sobre para você levar para casa 30 mil reais 30% vamos supor que você seja um dentista que opta pelo livro caixa sobraram 30 mil reais para você desses 30 mil através do seu livro caixa você vai ter que oferecer 27,5 mais um ISS de profissional localizado significa dizer que o percentual gasto com tributos é 8,31 ou seja 8.313,83 vou pular o lucro real vamos para o lucro presumido convencional ele vai ser sempre 16,33 ele não muda tenha lucro ou prejuízo você fature muito ou fature baixo sempre 16,33 logo você vai faturar 16,330 duas vezes se você fosse profissional liberal bem mas você pode ter uma clínica se você for uma clínica e não consultória você é grande você tem diagnósticos etc aparelhagem faz procedimentos você opta pelos 8% de base presumido do imposto de renda logo você vai cooperar com 17,93% ou seja 10.930 se você agora se você for uniprofissional nesse caso você desembolsa sempre fixo não muda nunca você pode faturar muito pode faturar pouco 11,33 ou seja 11.330 agora se você optar pelo simples nacional pasmem você vai ter que pagar ao fisco 20,34 é disparado o maior de todos 20.340 não há vantagem absolutamente nenhuma no simples nacional com essa receita entretanto eu estou analisando aqui uma empresa sem folha de pagamento vamos ver com folha de pagamento como isso se comporta vamos supor que eu tenho os mesmos 70% de custos só que eu tenho uma folha de pagamento logo o livro caixa ele vai porque eu tenho que pagar o INSS da folha de pagamento o livro caixa ele vai para um gasto percentual de 12,31 o presumido base percentual de 32 continua disparado sendo menos vantajoso 20,33 gastos contributos o lucro presumido na situação na opção uniprofissional desculpe na opção de 8% que é para apoio hospitalar 14,93 e o uniprofissional 15,46 já o simples se mantém em 20,34 por incrível que pareça novamente a pior de todas ocorre que hoje muitos profissionais da odontologia saem dessa dessa característica de estrutura de custos e receita e entram em outras essa planilha ela pode até ser cedida ela facilmente faz qualquer simulação se você por acaso reduzir ou aumentar o resultado essas bases vão variar dificilmente quando eu tenho inferior por cento de resultado dificilmente o livro caixa vai ser pior do que a atuação como pessoa jurídica e dificilmente a uniprofissionalidade as sociedades limitadas uniprofissional desculpe as sociedades simples uniprofissionais dificilmente vão ser pior do que as outras sociedades jurídicas bem o mundo ele vai evoluindo estamos estamos hoje aqui num curso online o fisco vira um gigantesco big brother e entrou num mundo controlado pela tecnologia dificilmente um fiscal vai à residência de alguém fiscaliza normalmente todos pela internet então prepare-se para o mundo do SPED sistema de processamento eletrônico de dados que adotou que determinou que o simples nacional entrar-se no SPED e tenha a partir de agora certificado digital as vantagens do simples cada vez vão sendo diminuídas as limitações das sociedades uniprofissionais cada vez vão aumentando mais o fisco vai empurrando as sociedades para o lucro presumido convencional e o simples nacional tendo tabelas cada vez piores dessa forma a diferença que nós temos de desembolso tributário entre um tipo de sociedade com uma opção tributária sobre as outras oscila em quase 100% o que eu digo para todos o que eu recomendo é que sente com o seu contador faça contas tente entender como funciona esse jogo tributário mas não a fundo mas sim em desembolso tributário e principalmente em riscos patrimoniais e principalmente pessoais para que você consiga fazer uma opção adequada a sua vida porque se você se dedicar a ser empresário de verdade no Brasil você tem que saber o básico da sua relação com o fisco e com os riscos o Brasil é um país que infelizmente empurra boa parte dos profissionais a serem pessoas jurídicas e cada vez que a gente avança mais o risco é maior diante disso prepare-se se este ano você já tiver optado feito sua opção pelo regime tributário faça contas para que no ano que vem você consiga entrar no melhor regime no regime cujo risco seja controlado cujo patrimônio esteja protegido e que você tenha uma incidência financeira bem menor diante do que foi exposto tentei trazer hoje uma visão mais subjetiva mas não tão técnica quanto a questão tributária agradeço a todos vocês muito obrigado ao conselho regional de odontologia e até a próxima de odontologia e até a próxima Obrigado.